Fala galera do YouTube, meu nome é Jaice Nardo e vamos começar mais um vídeo aqui no canal. É a primeira vez que eu fiz uma compra na Shein e eu vou mostrar para vocês as minhas novas aquisições. Vamos lá? Então é assim, compramos na Shein pelo aplicativo, tudo direitinho, graças a uma recomendação de uma amiga minha, Valda. Valda, chegou tudo, demorou, mas aquela velha história, não precisa ficar ansiosa que chega, mas a gente acaba ficando, né? É muito engraçado. Veio assim, ó, embalado nesses pacotes, assim, ó, tá vendo? Mas chegou tudo direitinho. E agora eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei, gente, eu comprei muita coisa. Olha, olha, olha os sapinhos. Ai gente, tô assim, apaixonada, bem que ela me falou. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, todo mundo sabe que eu gosto, é esse pijama, minha, bem quentinho. Olha isso, é assim, apaixonante, amei, 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 amei. E é assim, não é caro, é barato, comprei calcinha, olha esse daqui, gente, simplesmente sensacional, aquelas calcinhas sem costura, olha. Olha, fala a verdade, é um monte delas, tá vendo? Elas são assim, maravilhosas no corpo. E elas também vieram no saquinho, olha. Que praticidade. Vamos ver o que eu comprei mais. Eu comprei essas três camisotinhas para o Pietro, olha. Também veio enroladinha, tá vendo? Eu acho que essas daqui eu paguei três por noventa e nove, três camisetas por noventa e nove. E assim, apaixonantes, vou mostrar uma para vocês. Olha essa, que coisa mais linda. E o tecido também arrasador. Simplesmente sensacional. Vamos lá, comprei. Comprei, olha. Eu comprei um vestidinho, uma coisa mais linda. Eu vou tentar tirar foto para vocês. Do próprio site, deixa aqui. Olha. Gente, os tecidos assim, é apaixonante. Vocês não têm noção. Olha. 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 Meu pijama. Esse pijama é apaixonante. Abre aqui. Olha. Olha isso daqui. Vem a blusinha. É um tecidinho, tipo uma cedinha. Olha o shortinho. Simplesmente maravilhoso. E ainda vem com... Esse tampa-olho. Gente, fala a verdade. Onde aqui no Brasil você vai comprar? Não vai comprar. Não existe. Não compra. Vamos ver o que mais. Ai, essa aqui foi a melhor compra que eu fiz também. Eu gosto, né? Todo mundo sabe que eu gosto de coisas bem, 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 bem quentinhas. Olha essa blusa. Ela é simplesmente perfeita. Maravilhosa. De perfeita. De quente. Você não precisa comprar mais nada na vida. Olha isso. Sou doida, né? Olha isso, gente. Muito quentinha. Olha. Ah, eu tô assim. Simplesmente apaixonada. Pro Pietro também. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Vocês não vão acreditar. Deixa eu pegar aqui. Gente, olha esse agasalho. Que maravilhoso. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$ 129,00. Aonde que a gente compra... Ai, gente. E o tecido? Olha. Olha isso, gente. Que maravilhoso. E essa cor? Ó. Sensacional. Ele amou. Simplesmente amou. E o tecido? É um... Ai, só você sentindo. Tô assim, super, super, super feliz com a minha compra. Eu comprei muita coisa. Eu vou colocar aqui pra vocês. E vou filmar peça por peça. E vou falar pra vocês quanto eu gastei. Pontos positivos. Todos os tecidos. É... O saquinho que vem, que dá pra você guardar. Né? Quem que não gosta? É... Olha isso, gente. Essa aqui foi uma camiseta que eu comprei pro Valério. Olha isso. Olha que coisa sensacional. Simplesmente apaixonada. E ele também gostou. Ele bem enjoadinho, ele também gostou. Agora eu quero mostrar pra vocês só mais uma coisinha aqui que eu comprei. Ah, esse é só um outro vestidinho também. Comprei um preto e um azulzinho marinho. Gente, dá pra fazer de saídinha de praia também. Ai, é maravilhoso. Não vou mais sair de casa pra fazer compra. Primeiro, todo mundo já sabe, eu não gosto. Calma aí. Calma, calma, calma. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Todo mundo sabe que eu sou um pouco exagerada. Não é que eu sou exagerada. A gente aproveita a oportunidade. Quem aí não aproveita as oportunidades? Concorda? Olha isso aqui. Que eu queria mostrar pra vocês. Recomendação da Valda também. É um outro pijaminha. Olha aqui tudo. Gente, olha aqui tudo. Perfeito. Maravilhoso. Fala aí pra mim se vocês já compraram também na Shein. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre... Ó, tá vendo? Vem tudo no saquinho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar provar alguma coisa. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha primeira compra na Shein. Com certeza irei comprar mais, tá? E outra dica. Tem cupom também de desconto. Que a gente ganha. Na hora da compra. Então, é assim. Perfeito, sensacional. Pontos negativo. Demora pra chegar, gente. De 15 a 20 dias. Demora. Mas... Chega tudo certinho. Com segurança. E você pode acompanhar pelo e-mail. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer umas fotos aqui pra vocês. Vou colocar aqui no finalzinho do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo do meu canal. Beijo. Fui. Ai, bora assistir o Brasil. O Brasil tá entrando em campo. Fui. Tchau. E aí, bora assistir o Brasil.